De volta, eu já vou mostrar aqui pra vocês uma notícia que está em destaque no Portal T5, é que as empresas da capital terão que apresentar o comprovante de vacinação dos funcionários contra a Covid-19 ao Ministério Público do Trabalho. Essa decisão já começa a valer a partir de hoje. Primeiro, serão notificadas as empresas com mais de 200 empregados. Depois, todas as empresas terão que apresentar esses comprovantes de vacinação ao Ministério Público do Trabalho. Quem ficou com alguma dúvida, vai lá no Portal T5, porque tem todas as informações sobre esse assunto. Lembrando que em casos extremos, o funcionário pode até ser demitido, se não obedecer a essa determinação.